Na verdade, ele é um imposto, primeiro é um imposto pequenininho, que é dois milésimos, né? É como se você for comprar alguma coisa que custa R$ 10,00, você vai pagar R$ 2,00 por aquilo, tá? Se for R$ 100,00, você vai pagar R$ 0,20. Então, imagina, se você vai comprar alguma passagem, alguma coisa que custe R$ 100,00 para viajar, você vai estar pagando R$ 0,20. Então, não é uma coisa que vai alterar a economia. Mas como você paga sobre tudo, não é só sobre uma ou outra coisa, isso acaba trazendo dinheiro suficiente para a gente garantir o pagamento das aposentadorias e todas as outras despesas do governo. Então, assim, como você falou, é um imposto que não causa grandes problemas da economia. É um imposto também que todo mundo paga. Não tem assim, ah, eu sou funcionário, eu pago. O outro que tem um ou é informal ou tem só dinheiro que recebe do banco, alguém que tem mais renda consegue escapar. Não, esse é um imposto que todo mundo paga. Assim como também todas as empresas pagam. Quem tem caixa dois também tem que pagar. Então, assim, é muito justo esse imposto. É um imposto que é fácil de recolher. Então, por isso que a gente escolheu a CPMF. É um imposto que já foi usado também sempre provisoriamente. Ele é um imposto que realmente precisa enfrentar um momento especial. Talvez sempre, você não queira ele para sempre. Mas para um momento especial, ele ajuda muito. Então, assim, não bate a inflação. Todo mundo paga, rico, pobre. Qualquer pessoa vai pagar. Todas as empresas. E é rápido de recolher. Agora, ele tem que ser provisório. Eu acho que ele é importante porque ele é realmente para ajudar a gente a fazer essa travessia até aquele outro Brasil que a gente quer.